Imagina que se existisse a fruta da abelha aqui no Minecraft One Piece O Trevor vai comer e vai ganhar os poderes de uma super abelha, isso mesmo Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar One Piece Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 E um super mega ultra 1, conseguiu? Então agora fica o vídeo, tá super legal e mega divertido E eu coloco aqui no meu estilingue e toma essa estilingue de Shuriken Eu sou muito forte com esse estilingue de Shuriken Shuriken é tipo dos ninjas, né? Eu queria conhecer um ninja na vida real, eu só conheci pirata até agora Obrigado pelo peixe Pai, você tá meio... Filho! Tá meio gripado hoje, é pai? Eu tô um pouco resfriado Vendeu muito peixe? Eu vendi bastante peixe hoje, filho E varinha de pesca, vendeu também? Varinha de pesca também, vendi anzol, vendi, foi tudo Até acabou, né? Ai, ai, eu vou ter que pedir mais, mas o pai tá com muito dinheiro agora Pera, é sério? Ai, ai, eu vou poder comprar um bonequinho super legal pra você Aquele do Luffy? Ah, você gosta do chapéu de palha? Ah, claro, e olha só, você tá usando o chapéu de palha também Sabia que eles são experimentais Oi, tem varinha de pesca sobrando? Ah, acabou, passa amanhã Ah, mas eu queria tanto pra varinha de pesca Ah, é que acabou Ah, tchau, então Ah, mas nem sei Então, você vai poder comprar Vamos fazer de casa por lá O que a gente vai comprar Ou a gente aproveitar? Ai, vamos, filho Pera, deixa eu fechar aqui Será que dá pra gente fazer aquela viagem Que a gente queria fazer, sabe? Pra, tipo, sei lá Log town Ou algum outro lugar assim? Eu acho que dá Ah, o dinheiro dá pra gente viajar pra vários lugares É, depois é o online, né? Qual aquele lugar lá que você falou que queria viajar mesmo? Ah, tem o que? Ah, tem elbo aqui Quem é? Ah, filho Ah, quem é? Um vice-almirante É o vice-almirante casenco Ah, enfim O que o senhor quer? Então, ah É a hora de cobrar os impostos Pera, mas eu acabei de conseguir meu dinheirinho Sobe que tem bastante dinheiro Isso não me importa, não é, homens? É verdade Ah, meu Deus Eu vou dar uma espingada na cara dele Não, 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 filho Não faz nada, não faz nada Então, vamos lá Portanto, não atrapalhe a marinha Espalhe os impostos Pera, quantos beris deu aí? Ah, meu Deus 100 mil beris Ah, mas não é que a gente precisava de 150 mil beris, não é verdade? Não é possível que vocês não tenham o resto, hein? Mas eu venho de tudo na minha loja Deu só 100 mil beris Cazenco Só 100 mil? Olha só, ele não quer pagar, Cazenco Calma, senhor A gente vai pagar, mas não hoje Não hoje? Como ousa de, ah? Desacatar a marinha desse tipo? Tá legal Me passe o que o senhor tem aí agora Tudo bem, então pega aqui Não Aqui Não Não E eu quero que vocês saibam de uma coisa, hein? Ah, o que, senhor? Vocês têm até o final do dia Pra arranjar o resto dos bens O que? Mas, mas eu não tenho mais estoque Para vender na minha loja Ou simplesmente A marinha vai vir aqui mais tarde E desmontar essa casa inteirinha E levar pra eles É, podemos levar Ou a gente pode levar até esse garoto aí Vai servir pra marinha Não, 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 não O que? O meu filho não O meu filho não Já tá avisado Entendeu? Vocês sempre vão proteger a gente Ah, que pena isso, hein? Andem, homens Vamos voltar Como ousa usar o chapéu de palha ainda No meio disso Ah, o que eu faço? Sabe que eles pegam muito no pé dessa ilha aqui, né? Ah, eu queria muito que essa ilha fosse Meio que Conquistada por um Yonkou, filho Aí a marinha não ia mandar em nada aqui Então, depois que aconteceu vários problemas Sabe que a marinha começou a pegar várias ilhas Como se fosse dela Ah, e agora? A gente tem que ficar nessa tirania desses caras Hum Eu vou ver se eu tenho alguma coisa pra vender Pai, eu vou tentar achar uma coisa Eu ouvi falar que tem uns tesouros secretos Por aqui na ilha Ah, tem certeza? Isso não é lenda, não? Sabe o antigo pirata Kuro Que tava por aqui? Ah, você fala Aquele das garras? É, isso mesmo Então, parece que ele escondeu alguns tesouros por aí Tá ligado? Enquanto ele tava aqui Sabe Com a moça lá da mansão A senhorita Kaya? Aham Então, ele escondeu alguns tesouros pelo terreno daqui E a gente pode achar Fiquei sabendo que o Sop O grande guerreiro Sop Do mando do chapéu de palha Pegou Deu três socão nele Só derrotou ele rapidinho E ainda deu uma voadora na cara É, fiquei sabendo disso Aí ele usou os poderes do deus E destruiu ele Que ele é um deus Oh, mas se você tivesse me deixado Sabe o que eu faria? Eu pegaria meu estilingue E usaria meu poder de Shuriken com a estilingue Oh Não, mas aí a marinha Vim pra sempre aqui, filho Oh, olha o Shuriken do pai Oh, que peixe bonito Tá vendo? Não, não tá mais abrindo Também não compro mais marinha Também não compro mais peixe Também não compro mais nada Eu vou ver se eu consigo dinheiro, filho Eu vou tentar ver se eu acho o tesouro, pai Não vai se meter em crânca, hein Pela aventura do tesouro Eu sou o novo pirata Então é aqui É aqui que tem um dos tesouros do Kuro Bom, eu tive que usar mapa Desculpa todos os piratas que não gostam de usar mapa Mas eu tive que usar Aqui Aham Muito ouro deve ter aqui dentro Ai, ai, ai Deixa eu covar o resto aqui Pra eu poder conseguir tirar Porque o ouro é pesado, né? E eu vou ter que colocar no... Olá, garoto Oxi Quem é esse cara esquisitão aí? Ah, eu sou só um simples vendedor Você não tá do lado daquele cara lá não, né? O almirante Kenzako lá, né? Uh, o quê? Almirante Kenzako? O vice-almirante Hum, é claro que não, garoto Eu sou só um vendedor passando por essas bandas Hum, tem certeza? É claro que sim É que você tá com uma roupinha tão formal pra esse lugar Eu gosto de me vestir bem Hum, e todo laranja Nunca vi um terno de laranja Só o... O Kizaru Você é filho do Kizaru? É claro que não sou Eu já te falei Eu sou um vendedor E eu tenho uma coisa muito especial aqui pra você Especial? Uhum O que é isso? Você já ouviu falar da chave da colmeia da abelha rainha? Uhum Essa chave Uhum Nunca ouvi falar disso aí não Hum Bom Eu até venderia pra você Se você tivesse um dinheiro ou um tesouro aí É, tem um tesouro aqui Pera, mas o que isso aqui vai ganhar? O que eu vou ganhar com isso? Hum Se você conseguir entrar na colmeia da abelha rainha E ela permitir, lógico Lá terá uma coisa muito especial pra você Já ouviu falar da fruta da abelha? Hum É uma kumanomi? Oh, você conhece então, garoto? Não, eu sei o que são frutas É tipo a do Luffy lá Que ele consegue se esticar todo E virar o... O deus Nika do sol Hum Então você é um rapaz muito esperto Se você comprar essa chave de mim Abrir a colmeia da abelha rainha Você verá e terá uma fruta incrível pra você Mas você precisa comprar pra mim primeiro, não é? Então parece que você não tem dinheiro aí Eu tenho alguns beris que eu vendi Algumas coisas que eu tinha achado Umas flores meio raras, ó E tem esse tesouro do ex-pirata Kuro Que tava por aqui Um tesouro? Aham Hum Que tal trocar esse tesouro pela minha chave, hein? Ah, tudo bem Eu acho que será uma troca muito justa Tá bom Se isso ajudar a derrotar aquele vice-almirante Kazenko Sei lá qual é o nome dele Vice-almirante Kazenko Ah, é claro que sim Você terá tanto poder quando comer essa fruta Que esse vice-almirante não será nada perto de você, garoto Então vai, me dá a chave Eu só tenho que usar a chave? É, não Você antes de mais nada também Antes de chegar perto da rainha Você tem que chegar com essa flor Nossa, que flor cheirosa É verdade, as abelhas gostam de pólen, né? Se você chegar com isso perto da abelha Ela vai ver que você está querendo ajudá-la E não fazer mal a ela, entendeu? Tá, tá bom, tá bom, tá bom Obrigado Aqui e aqui está a chave Obrigado Tá, então eu vou pra lá A chave da colmeia, né? Pronto Uma troca bem sucedida O tesouro pela chave É por aqui? Onde é que está? Ah, é exatamente Me perdoe Só fique reto aí, garoto Bom, será que isso aqui funciona? Deixa eu ver se funciona mesmo Pera, pera aí Entrei Eu só tenho que pegar no meu bolso Isso aqui ilumina Imbador 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 Vou pegar Vou pegar Vou pegar Não, não, não Não, não Não, não Não Aê Ferradura 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 Eu não quero levar o ferrado Não, por favor, calma Ferradura 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 Não, não Não, não Não, não Não, não O que é você? Calma, calma Você está na posição de ataque, não está? Tô Calma Eu sou um humano e eu vim aqui pra falar com a rainha abelha Ah, é o mano Não, não Não, não Diziei Você veio o que? Fazer o que? Eu vim falar com a rainha abelha Ah, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não, não, não Não, 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 pica Nunca chegará a rainha Nunca chegará a rainha Nunca chegará Meu Deus Meu Deus, a abelha está muito brava comigo Ó Seguinte Eu tenho uma coisa pra te mostrar, ó Uma florzinha Deixa eu ver Olha o cheirinho É bom o cheirinho? Por que o cheiro disso é tão gostoso? É uma florzinha muito especial Eu posso falar com ela? É uma coisa importante Tem certeza que você não vai machucar a rainha? Eu prometo Até porque seria uma burrice eu machucar bem aqui no meio de uma colmeia, né? É, lembra que todos aqui são filhos dela Sim, não se preocupa Ah, então tudo bem Me segue, hein? Ah, e a posição de ataque dela é muito estranha Eu consigo voar nesse lugar, oxe Me segue, tá me seguindo? Ah, é por causa que é um lugar pequenininho Senhora Bela, tem um jovem humano aqui dentro Espera, fale devagar, eu não entendi direito Tem um jovem humano aqui, ele tem uma florzinha que já era tão gostosinho O quê? Um jovem humano com uma flor que cheira muito bom? É, olha lá o cheirinho da flor Espera Olha o cheirinho, olha o cheirinho Não, devolve, devolve Ai, meu, ai, meu Devolve, devolve, devolve Nossa Tem um perfume muito bom e agradável mesmo pra mim Devolve a flor agora Tá aqui já, tá ali Ah, ainda bem, ó E o que é que um jovem humano tão pequenininho como você faz aqui dentro, hein? Eu vim pedir um favor pra você Aquela lá é a fruta Um favor? Aquela lá é a fruta da abelha O quê? Você tá se referindo a Bibi no Mi? A fruta da abelha, não é? Essa mesmo A Bibi no Mi é a fruta da abelha Então, você poderia me emprestar ela por acaso, assim? O quê? É Você quer que eu te empreste a fruta da abelha? Por quê? É que tem um cara lá, um vilanesco lá Que tá dominando meio que a nossa vila, sabe? E aí ele tá comprando impostos que nem dá pra pagar E quer levar a casa de todo mundo Você tá falando de um vilão? Um ser malvado? É, calma Ele quer a nossa fruta? É, calma, calma, senhor Zangão Espera Você não quer usar a minha fruta pro mal, não é? Não, não, não É só pra te proteger a viola Sai que se ferrou assim Não, espera, senhor Zangão Ainda é um ataque, ó Eu quero pensar O que ele tá falando é verdade Eu não sinto maldade nesse garoto E ele pode ser um bravo guerreiro E até nos proteger futuramente Só entrega se ele entrega a flor Aqui, ó É verdade Eu gostei do cheiro dessa flor Dá uma cheiradinha na flor Ela tem um cheiro tão agradável e tão docinho Não 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 faz você cheirar mais Agora Ai, desculpa, senhorita Viu? Então, como é que é o seu nome, garoto? Eu ainda nem sei Meu nome é Trevor Hum, Trevor Que nome de um guerreiro poderoso parece? Por que é desse lugar que eu consigo flutuar, senhora abelha? Hã? É porque é aqui dentro da minha colmeia Não sei se você percebeu Mas é um lugar meio mágico É, percebi Porque daquele tamanhinho lá Eu conseguia um universo inteiro E se você conseguiu entrar aqui dentro É porque você meio que merece essa fruta, então Ah, merece Não é porque eu acho que eu comprei com algum ouro, né? É o quê? Nada, nada, não Nada, não Oh, não, não Sai, sai Não, calma, senhor zangão Agora não Nossa, qual, senhorita abelha? Senhor da minha vida Eu vou ficar feio aqui nesse zangão, hein? Se eu comer a fruta? Ok, agora eu vou ficar Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Então, Trevor Meio que eu não sei os efeitos da fruta Pois nunca nenhum humano comeu ela É uma fruta muito especial Então eu vou pegar ela Eu não moro que podia pegar Ah, não Ele pode pegar, senhor zangão Calma, não se preocupa Eu falei que ele podia pegar O senhor zangão fica engraçado quando fica brabo Você me promete uma coisa? O que? Um dia quando as abelhas precisarem da sua ajuda Você também pode nos ajudar? E eu sempre vou ajudar, não se preocupa Então tá bom A gente fecha o acordo assim Você me deu a flor E eu te dei essa fruta bebida no meio Agora fique forte e proteja a sua família Tudo bem, eu vou Não é pra atacar ele Eu tava comprometendo Você sabe o que acontece depois Você meia pica com esse ferrão, né? Não, é verdade Não se preocupe Você pode sair daqui em segurança As minhas filhas não vão machucar você Obrigado, obrigado Eu tava usando isso aqui pra iluminar Eu evitei usar fogo, tá vendo, viu? Ah, ainda bem, né? Você ficou bem sensato nesse ponto Esse aqui são seus filhinhos que estão na parede, é? Ah, é claro que sim Ainda vão nascer milhares e milhares Todos os dias Ela deixou você ver Ah, que bonitinho Esse aqui pode ser o Miguelzinho Esse aqui pode ser o Jorginho Ela deixou você ver o filhinho Ela vai embora Ai, desculpa, tchau Vai embora Ai, eu vou de onde eu vim Aqui, Estevam Ih, errei, não é aqui Me leva pra onde eu tava? Me segue Ah, eu nem acredito Ai, eu saí ileso de lá Ai, eu pensei que ia levar numa picada Nossa, mas como cabe tanta coisa Dentro dessa coisa Dessa coisa pequenininha aí Bom Eu vou comer isso aqui Eu vou comer a fruta da abelha Bibi no mi É, meu Não tem um gosto de mel Até que não é tão ruim Ai, o que que é isso Que tá acontecendo comigo Ai 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 É como se eu fosse Eu fosse o rei das abelhas Então eu seria tipo um rei zangão Eu seria o rei abelha Não, rei abelha não, né Hum Elas me seguem Ou elas me seguem E que tipo de poder será que eu consigo fazer Além de fazer essas abelhas me seguir E provavelmente me defender, né Uou É uma espada de mel Que da hora E eu consigo jogar mel também nos outros Nossa, parece até Até parece ser light Nossa, que louco Agora sim eu tô preparado, hein E eu vou enfrentar sim aquele almirante Eu tenho que mostrar pro meu pai Tem certeza que não tem varinha Ah, não tem mais Já acabou tudo De novo Eu não venho mais comprar aqui mais, né Ah, eu tenho que conseguir mais dinheiro Senão a marinha vai acabar comigo Quanta abelha Ainda mais com essas abelhas aí, né Ai, quanta abelha que... Xô, xô Trevor Oi pai Tudo bom O que que é isso? Gostou da abelha, o mel, tudo aí? Oh, o que você fez, garoto? Esse garoto é esquisito Não quero mais a sua loja Não falha que meu filho é esquisito Você fala isso, mas você vem todo dia nesse lugar, né Oh, não venho mais também Eu falei pra você não se meter em confusão Pai, eu virei o rei abelha Ou o rei zangão Não sei o que eu posso falar O rei abelha é... Eu comi uma kumanumi Akumanumi da abelha Ó Pera, agora você manda nas abelhas? Aham, olha a minha espada de mel Essa espada de mel? Aham Legal, né Então... Pera Você não tá pensando em enfrentar aqueles caras, né É claro Eu vou dar uma surra nele agora Ai, mas a Maria vai chamar um almirante daí Não tô nem aí A gente vai enfrentar com nossas forças Que nem o Luffy chapéu de palha As suas forças, né É Mas eu vou proteger agora Eu e minhas amigas aqui, ó Isso vai dar ruim Não vai, pai Não vai É claro que vai O quê? Vocês estão vendo ele vindo? Não é possível Pera, você conversa com elas? Eu consigo entender elas E você tem que ter um lado com elas também? Ah, então O quê, pai? Você virou uma abelha Andem, homens Parem de ser tão lerdos O que é aquilo? Que nojeira é aquela lá? Ai, olha só quanto inseto aqui Além, cadê? Espero que eles tenham arranjado o meu dinheiro Você não vai ter dinheiro nenhum Bicião brilhante Ah, essa fantasia idiota, garoto Onde é que está o seu pai com o meu resto dos beli? Eu acho que isso não é fantasia não, almirante Espera Kazenko, é uma kuma no mi Uma kuma no mi? Isso mesmo Ah, vocês irritaram mais ainda, marinho, agora Bom, saiba que se você me bater, você está ferrado Ah, é? E quem? O que acha? Tu acha que eu sou tão fraquinho assim? Não, eu acho que você não é fraco Mas eu acho que você não é tão forte como um enxame de abelha inteiro Já ouviu falando aqui? Vem Vem Peguem esse cara agora Sai daqui Sai daqui Você Ai Ai Eles querem enfrentar Como vocês ousam Não bate Peraí Quanta abelha Não bate nessas abelhas, hein Ai, elas estão vindo atrás de mim, homens Me ajudem Você não bate nessas abelhas Eu vou acabar com esses homens Minha tripulação inteira Isso não é possível Não bate nenhuma dessas abelhinhas aqui, hein Qual? Dessa? Não Enxame de abelha Ai, não é possível Que era? Derrotei com enxame de abelha? Derrotei com enxame de abelha As abelhas ficaram muito bravas com você, viu? Ai Pai Oi, filho Gostou? Cadê você, pai? Você não está me vendo? Não estou te vendo Funcionou então o meu esconderijo Cadê esse esconderijo? Esse esconderijo, né? Olha perto da... Pera, cadê você? Eu estou aqui na frente da casa Olha perto da caixa de registradora Você não está... Você não se escondeu dentro do barril, né, pai? Eu escondei Ele era forte, eu não conseguia derrotá-lo É, mas você gostou? Agora viu como eu derrotei facilmente um vice-almirante? É, mas não sabe que vai vir mais varinheiro, né? Ah, isso aqui agora eu tenho a fruta da abelha E aí eu consigo protegê-los Ai, eu espero o mesmo Ai, pelo menos não veio aquele cara mais de novo comprar, né? Fala Tem varinha de pescar? Vamos fazer um negócio de vender mel, pai? Acho que é muito mais lucrativo Eu também acho que seria bem lucrativo, filho Ainda mais que eu posso fazer mel infinito, olha só Mel Mel Não faz mel Mel, mel, mel Alguém quer comprar mel? Estou vendendo, hein? Mel Eu vou até comer esse... Dá melzinho, hein? Eu vou até comer esse melzinho aqui pra mim Que melzinho gostoso Quer o melzinho, pai? Ah, agora eu não quero não Eu vou pegar um pão e aí eu quero É, aí tem que colocar com mel, né? É, aí sim Mão gostoso Agora eu sou o rei abelha E eu vou ser o mais forte das piratas, abelhas, moradores É isso aí, sei lá É, e proteger a garra bem do pão Tem varinha de pescar? Ah!